E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao DEC News E uma notícia boa para quem é fã do site The Brat Bay Recentemente ele voltou ao ar depois de ser derrubado Claro, voltou apenas com uma página temporária com um contador que mostrava quantos dias o site já estava fora do ar Agora ele foi atualizado e esse contador está mostrando que ele vai voltar ao ar dentro de 29 dias, mais ou menos E não se sabe se isso é uma trollagem para, sei lá, enganar a galera aí Para a galera acreditar que talvez o site volte a funcionar Mas é bem possível que o site volte a funcionar dentro de 29 dias Eles estão preparando alguma coisa, algo do tipo Se você quiser conferir, é só acessar lá o endereço The Brat Bay Que é depiratebay.se E no ano de 2015 o iPhone 6 ficou o mais caro ainda aqui no Brasil O aparelho que já custava uma nota no lançamento no ano de 2014 Agora ficou muito, muito mais caro ainda Por exemplo, o iPhone 6 Plus de 128GB que custava R$ 4.399 Agora está custando R$ 4.699 Já o aparelho de entrada, o iPhone 6 de 16GB que custava R$ 3.499 Agora custa R$ 3.499 E não só os iPhones ficaram mais caros Como também os Macs, os Notebooks e também computadores da Apple ficaram mais caros Bom, esse foi o TecNews, eu fico por aqui Um grande abraço e até o próximo TecNews TecNews E no mês você recebe esse R$ 1 Quem quiser mais informações, o link está na descrição E no mês? Tchau E no mês! E no mês? Obrigado.